Conclusão da Vida Emanuel Diante dos problemas e obstáculos do cotidiano, convém estabelecer, de quando a quando, pelo menos, ligeira pausa para pensar. De maneira a observarmos o rendimento das horas que a vida nos atribui no território do tempo. E se no curso de nossas reflexões, ponderarmos no montante das bênçãos que temos recebido, nas vantagens que usufruímos em confronto com as lutas e contratempos que assinalam milhares de irmãos na retaguarda. Nos resultados contraproducentes da irritação, no caráter destrutivo de quaisquer manifestações de rebeldia ou azedume, no lado escuro das reclamações, no peso morto das aflições sem proveito, nas calamidades da violência, nos prejuízos do desânimo, nas lições que podemos extrair, das provas dignamente atravessadas, na importância da indulgência, nos donativos de calma e bondade que os outros aguardam de nós, a fim de consolidarem a própria segurança, no poder da gentileza, para construir a benemerência e o respeito em torno de nossa vida, no alto significado da compreensão e da tolerância que nos decidamos a exercitar a benefício de nós mesmos, e nos testemunhos de amor e cooperação que somos capazes para contribuir com os mensageiros do Cristo, na preservação da paz e do bem, sobre a terra. Dê certo que, acima de quaisquer desgostos e insucessos, saberíamos colocar a luz da esperança com o privilégio do trabalho, sem nos afastarmos da paciência, hora alguma. Assim seja. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém.